Meus amigos, mais uma revelação movimenta o cenário político. Um dos ministros do governo Lula fez uma declaração surpreendente que, segundo fontes, coloca o ministro da Justiça, Flávio Dino, em uma posição delicada. Essa revelação traz à tona temas sensíveis envolvendo segurança e políticas públicas e pode gerar uma onda de reações no meio político e jurídico. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Ao defender investimentos do Brasil, o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, disse que a infraestrutura do país é admirada por todo o mundo e acaba até atraindo a atenção de traficantes e produtores de drogas dos países vizinhos. Foi horroroso que isso foi a fala do ministro dos transportes, Renan Filho. Filho de quem? Do Renan. Agora eu não sei se isso é pior do que falar outra coisa, né? Filho do Renan Calheiros. Disse numa entrevista à BBC News que os traficantes adogam. Eles preferem usar a infraestrutura brasileira para escoar a droga produzida em países vizinhos porque, segundo ele, os nossos portos e aeroportos são melhores. Ao defender investimentos do Brasil, o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, disse que a infraestrutura do país é admirada por todo o mundo e acaba até atraindo a atenção de traficantes e produtores de drogas dos países vizinhos. Por conta dessa declaração, o Renan Filho, filho de quem? Filho do Renan Calheiros, ele virou alvo de um pedido de convocação na Câmara. Olha que perda de tempo. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL, aliás, um grande abraço para o deputado Rodolfo Nogueira que acompanha o nosso programa, disse que, aspas, a convocação do ministro é fundamental para que ele explique com detalhes os dados que embasaram a sua afirmação, além de fornecer informações sobre as medidas que o Ministério dos Transportes está adotando ou pretende implementar para reduzir o uso de portos e aeroportos brasileiros pelo crime organizado. Fecho aspas, fala do deputado Rodolfo Nogueira, do PL, e de fato, de fato, porque eu, por exemplo, eu sou processado pela AGU, eu inaugurei, você não sabia a luz, eu inaugurei a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, o Ministério da Verdade, por promover fake news. Eu fiz uma pergunta, aí disseram que eu fiz uma afirmação e uma frase que eu nunca disse, a ação sustenta que foi dita. E, você não sabe da maior, o desembargador, porque o juiz da primeira instância, ele leu a ação, ele viu que eu não falei o que eu não falei, como é que eu vou provar o que eu não falei, o que eu não falei? Não tá, se você descreve o que eu falei, você não acha aquilo que o imbecil diz que eu falei, não acha. Mas daí, o desembargador da segunda instância, ele deu a liminar, porque ele disse que eu falei aquilo que eu não falei. Aí eu fui ver o desembargador que era, é o desembargador assim, foi o desembargador que entrou pro TRF, por lobby do Dino, e tem a ver com o Dino a notícia, e a notícia é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, cogitar sequer alguma relação do Estado com o narcotráfico, tá aí agora, o ministro sabe que o narcotraficante prefere os portos aeroportos brasileiros, e agora, como sair dessa? E o pior não é isso, assim, ele, 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 meu Deus, eu não vou chamar ele de burro, porque eu posso tomar um processo, mas o cara, olha pra falha do porto, que se tá passando droga, significa que o porto tem uma falha, e deixa a droga passar, o cara olha pra falha e fala, eles colocam aqui, porque agora é uma resposta do Fidel Castro, lembra quando eu perguntava pro Fidel, ah, é, Fidel, dizem que as estudantes de medicina se prostituem, ele, não, não, o caso é que aqui, até as prostitutas estudam medicina, não é uma resposta do Fidel Castro, é isso que Fidel dizia, ele ainda fala assim, senão ela ia pela Colômbia mesmo, mas nós somos tão bons de sustentar o tráfico, que eles passam por aqui, o cara olha, uma falha de segurança nacional, e a gente tá falando do tráfico, a gente tá falando de qualquer coisa, depois a gente, enfim, depois a gente fica falando aí de narcotráfico e tal, e que tudo é muito estranho, aí ficam processando a gente, acusando a gente de ter dito, de ter falado, de ter insinuado, mas ele olha pra falha, é o jeito político brasileiro de fazer política, né, é o político brasileiro fazendo política, você olha pra falha e fala, olha lá, é o melhor que nós temos a falha, o mais assustador, dizendo que na verdade, ele foi pra Europa pra vender os portos, pra oferecer, pra buscar investidores, então o que tá dizendo? Veja que maravilha, nossos portos são bons até pra drogas, é essa leitura que eu passo do que ele disse, meu Deus do céu. É, a única certeza que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada com ele, a gente vive na era da pós-verdade, a mídia amiga desse governo não vai cobrar, vai ficar por isso mesmo, porque anteriormente, você lembra, qualquer fala maldada de um ministro, ele já saía do cargo, falou besteira, começou a investigar, abriu investigação, sai do cargo, agora eles ficam lá com a investigação, com o inquérito, então eles vão tocando a vida, então não tem mais verdade, tem o que a mídia paga e ensina que deve falar, então vai ficar por isso mesmo, não vai acontecer nada correndo a vida. Agora, o Diogo, ele é piloto de avião, né? Na sua experiência, vem um ministro de portos e aeroportos, aí ele diz o seguinte, a gente tem portos e aeroportos de droga, qual que é o impacto disso internacionalmente? Não pode ser pior, não pode ser pior, é assim, é uma coisa assustadora, ele tem que ser chamado pra se explicar no congresso, sem dúvida alguma, porque não tem sentido o estrago que essa fala pode fazer, agora, eu lanço aqui uma discussão, 80% dessa droga que passa e passa pelos portos, vai pra Europa e Estados Unidos. Só passagem aqui, né? Só passagem. Eles ficam com a droga por consumo deles e as bobagens que queiram fazer, nós ficamos com um baita do problema que o crime organizado fica aqui. Às vezes me dá vontade de dizer que deviam pensar em pelo menos essa droga internacionalizada, que fosse legalizada, que pagasse os impostos e passasse com uma fiscalização melhor, e o problema ficasse só para os europeus e americanos, porque nós ficamos com um grande problema aqui para sermos transportadores de drogas para outros países. Exatamente, exatamente. Agora diminuiu um pouco, né? Porque o Toffoli, ele voltou com o jato particular do último evento, de Roma, né? Ele não foi por aeroporto. Ou passa pelo aeroporto também esta droga. Mas certamente, certamente, vão dizer aí, o Pavinato, que veja, ele está economizando dinheiro público. Ele veio num voo privado, quem paga a gasolina foi um privado. É um privado que não tem relações com ele. E talvez nunca venha a ter. E eles acham isso normal e falam com normalidade sobre isso. É como se você falasse Deus assim, andou conversando com alguém, porque ele nunca vai ter relações com essa pessoa. O STF é o juiz universal, nunca vai ter. Agora, professor Suano, e esse aeroporto e o porto de drogas, hein? Pavi, ele conseguiu uma obra perfeita. Ele foi tão incompetente que ele alcançou a perfeição. Eu nunca imaginei que a perfeição fosse alcançável. Ele conseguiu, ele mostrou várias coisas. Primeiro que o nosso ministério não serve pra nada. O nosso ministro é um incompetente, não sabe o que fala. Ele não tem noção do que é segurança pública. Ele não tem noção do que são os portos e aeroportos, que é essencial pra nossa logística. Ele acenou pro mundo inteiro. Olha, se você é honesto, não venha pra cá porque ali tem droga. Porque o nosso porto é bom. Ele não entendeu que o que é bom pra droga é saber que tudo falha. Ou seja, o bom pra droga seria você dizer assim, é o negativo da foto, é aquilo que tudo falha. Ou seja, se é bom pra droga, não é porque a infraestrutura é boa, porque os portos são eficientes. Porque se os portos fossem eficientes, eles conseguiriam identificar a droga passando. Exatamente. E quem cuida disso? Polícia Federal. E quem é o ministro que cuida da Polícia Federal é o ministro.